Ai, 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 meu coração, não, 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 de novo, não Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata Cada vez eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entregar, me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entregar, me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata Cada vez que eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entregar, me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entregar, me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei, chonei E aí, chonou? Como é que não chona?